Bom, vamos lá. Hoje vim trazer algo bem legal, uma promoção aí que o OnShare tá fazendo com o seu programa, o seu app Data Recovery, que ajuda você a recuperar dados perdidos, caso de pau é no seu HD, ou um vírus ferre com tudo, ou você formatou e precisava ter salvo e esqueceu, enfim. Já vou chegar na promoção, aqui eles explicam algumas coisas aí bem legais que você tem que tomar cuidado, né, pra manter a saúde do seu HD sempre em dia, né, pra você não ter problema de perder dados, enfim, caso você perca, você pode baixar aqui o Data Recovery, tem o download aqui e recuperar dados, tem pro Mac e Windows, beleza? E pra participar da promoção, que é, não é um sorteio, é um concurso, pra você poder ganhar aí um SSD, três pessoas vão ganhar um SSD, e um SSD da Samsung, e realmente, cara, um SSD faz total diferença, muita diferença mesmo, e aqui tem o botão pra você poder participar, vou deixar o link da promoção do concurso aí na descrição. Pra você poder participar é bem simples, vai ter que responder aqui esse questionário, tá, ele está em inglês, mas caso você não manje de inglês, não tem problema, você vem aqui ao botão direito do mouse, traduzir para português, no Google Chrome, tá, e faça um teste e ganhe um disco rígido novo, novinho em folha, né, brand new, é novinho em folha, então, né, assim seja, né, vamos lá, vou responder rapidinho aqui, qual a idade do seu HD, vou colocar aqui alguns meses, né, eu tô com um PC novo, então é tudo novo, então vou responder aqui, vou responder bem rapidinho aqui, você já viu alguma mensagem de erro, executar tarefas normais, né, no dia a dia, nunca, qualquer arquivo ou pasta estão desaparecendo sem motivo, não, nomes de arquivos e de pastas estão modificadas, ou algo do tipo, do nada, assim, né, isso aqui é problema de vírus normalmente, não, no meu caso não tive esse problema, se o computador dando erro quando inicia, não, quanto tempo leva pra iniciar, menos 10 segundos, né, já tem um SSD aqui, então é bem rápido mesmo, e o ruído fica mais alto, no meu caso fica, às vezes, não por causa do SSD, mas porque eu tenho dois HDs plugados ali, então HD, como é um negócio físico, tem ali um disco gerando dentro, acaba, né, fazendo barulho, quando você roda uma coisa pesada, enfim, então, às vezes faz, mas não é nada assim exagerado. Aqui você vai colocar o seu nome e e-mail pra validar a participação, já vou chegar nessa parte, e aqui você vai ver as regras, né, no caso é obrigatório compartilhar o resultado que vai ser gerado daqui a pouco no Facebook, vou te mostrar o resultado ali, convidar pessoas pra curtirem, no mínimo 10 pessoas, e você vai estar participando do concurso. Aqui tem algumas informações, né, você vai colocar aí, informações não, só as regras, vai colocar seu nome e-mail, vai gerar um cartão, resultado, vai convidar seus amigos pra curtir, e, importante, marcar o One Share, se não marcar o One Share, você nem vai estar participando, é obrigatório marcar o One Share, se eu colocar arroba One Share, que nem tá aqui, ó, é pronto. E escolher, na verdade eles vão escolher 3 pessoas, né, pra poder ganhar, e no mínimo você tem que ter compartilhado aí o post e levado aí, ganhado 10 likes, assim como tem marcado também, como eu falei, o One Share lá no Facebook, nesse mesmo post. Então o resultado sai no dia 31, daqui uns dias aí, mais ou menos, 10 dias, eu acho, e fica ligado, né, provavelmente vai ser no Facebook deles, e todas as informações que você envia serão usadas apenas pra essa promoção, tal, 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 beleza. Então eu vou vir aqui, vou colocar meu nome e-mail, aqui ele dá uma nota pra você, pro seu PC, pra saúde do seu HD, e aí você pode compartilhar, na hora de você ter que compartilhar, né, se você quer ganhar o SSD, e aqui você curte a fanpage, é interessante, porque daí você já fica acompanhando a fanpage deles, no dia 31, você já vê o resultado. Então você vem aqui, ó, compartilhar, coloca algum texto que você quiser, e publicar no Facebook. Pronto, você já tá participando da promoção. Ah, ó, eu já tava fazendo coisa errada, deixa eu voltar aqui, você vai pegar aqui o One Share, né, e vai marcar eles. É bem importante que você marque o One Share. Ó, então tá aqui, ó, One Share, show de bola. Então, tá aí, se eu ganhar 10 likes nesse post, eu já tô participando da promoção. E aí é só aguardar o resultado no dia 31. Show, né? É isso, eu fico por aqui, lembrando que os links estão na descrição, um grande abraço, até o próximo vídeo.